Salve, salve galera, tudo certo? Arthur Stable, repórter da Ponte, a gente tá aqui em mais uma live, a gente também vai estar logo mais depois dessa conversa aqui no podcast da Ponte, tá disponível essa conversa lá pra todo mundo que quiser acompanhar. Bom, hoje o nosso bate-papo, nossa entrevista tem um tema um pouco complexo que se chama nazismo, neonazistas também. Será com a Adriana Dias, ela é pesquisadora da Unicamp, da universidade, nós vamos bater um papo sobre todo esse histórico de ligações do Brasil com nazistas, hoje neonazistas e supremacia branca, né? Essa conversa será feita com essa especialista, ela estuda, ela é estudiosa desses grupos, desses coletivos, como se dá tanto a reunião deles quanto essa divulgação das ideias de supremacistas brancos, de que brancos são superiores a negros e também a atuação dessas pessoas em grupos, né? São aproximadamente 350 grupos hoje no país com teores nazistas, né? Até um tempo atrás, mais ou menos um mês, quando eu fiz uma matéria, consultei a Adriana, eram 353 células, agora tá em 349. Então, são grupos que têm, de fato, uma abrangência nacional, né? A Adriana tá aqui, vamos conversar com ela. Oi, oi! Oi, Adriana, tudo bem? Adriana, primeiro, para começar tudo, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contar exatamente qual que é o seu trabalho ligado a essas pessoas extremistas, né? Nazistas e supremacistas brancos. Então, veja, eu comecei quando eu tava fazendo graduação, no Unicamp, né? Eu comecei quando, em 2002, o Lula não tinha sido eleito, então não adianta botar a culpa no PT, certo? Não, por favor, não botem, porque não tem nada a ver. Eu comecei fazendo uma matéria da graduação e, quando eu comecei, eu fiquei muito surpresa, na verdade, né? Porque o primeiro contato que a gente tem com um site supremacista, com um site nazista, a gente toma um susto, né? A gente começa a achar que é coisa de criança, a gente começa a achar que é coisa de adolescente, né? Que é coisa de quem não tem o que fazer. A gente não tem uma ideia, assim, muito clara do que que é, né? A pessoa mais com brincadeira do que algo real, né? Ver pessoas... É, é. E aí, eu tava em junho de 2002, né? E aí eu percebi que não era uma brincadeira, que não era, assim, que, na verdade, havia um grupo muito sólido por trás. O primeiro site que eu achei, eu achei através do Alta Vista, né? Não tinha Google na época, a gente não tinha nada disso. E, na verdade, eu achei no Alta Vista através de um provedor da Globo que chamava Kitnet. O site chamava Revisão Histórica. E tinham quatro rapazes formando uma suástica com corpo, né? E uma frase, ao amanhecer encontraremos o Estado Nacional Socialista, o nosso cadáver. Toda referência clara. É, e aí, atribuindo essa frase a Hitler, inclusive, né? Tinha Adolf Hitler como o falante da frase. E aí, depois disso, o site ia pra vários textos bem neonazistas mesmo, sabe? Tipo assim, a adoção de crianças negras era a causa de genocídio branco, sabe? E já ia pra uns textos bem mais pesados. Eu falei, gente, o que que é isso, né? E aí, eu resolvi começar a pesquisar, porque não é possível que um negócio daquele estivesse acontecendo. E site do Brasil, era um site do Paraná, né? E eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo, né? O que que realmente, né, isso quer dizer? E até o final do curso, né? Eu já tinha localizado oito mil sites, né? Isso já foi em 2005. Até o final do doutorado... A gente não tinha tanto acesso à internet, né? Oito mil sites é muita coisa. É, mas em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Não era só no Brasil. E eu encontrava todos os tipos... Nesse primeiro bloco, eu encontrei mais blogs, tipo, blogs de duas, três páginas, sabe? Encontrava um fórum, encontrava algumas comunidades ainda em Orkut, né? E aí depois teve o mestrado, que eu defendi em 2017. E depois teve o doutorado, que eu defendi em 2018. Eu percebi que algumas coisas mudaram. Eles se concentram mais em fóruns do que em sites individuais, porque eles se comunicam entre si, né? E também, assim, que no Brasil, eles leem todo tipo de literatura neonazista. Ou seja, lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Leste Europeu. E eu comecei a estudar Leste Europeu tem cinco anos, né? Porque, assim, antes havia muita dificuldade com a língua. Porque eu não leio russo, não leio ucraniano, não leio sérvio. Então, é assim, para outras pessoas não é complicado, mas para mim é. E aí eu resolvi que essas línguas eu teria que ter amigos tradutores, né? Hoje eu já encontro muito texto em inglês sobre esses trabalhos, né? E aí eu resolvi pegar esse material e começar a ler também. Então, eu percebi que nesses outros lugares, mesmo na América Latina e Espanhola, se lê muito um tipo de autor. Por exemplo, na América Latina e Espanhola se lê muito serrano mesmo. Miguel Serrano, que é um hitlerista do Chile e tal. Nos Estados Unidos se lê muito David Lange, se lê muito alguns autores e os grupos são muito marcados. Esse grupo lê tal coisa, aquele grupo lê aquela outra coisa e tal. No Brasil, não. O grupo neonazista tal lê tudo. Eles lêem todos os tipos. Um grupo pode ser neonazista com linguagem americana e lê neonazista russo. Então, o brasileiro, ele não é... Mas tem um centro de diferença, né? Não tem um... É bebê da fonte, né? Eles criam várias... A nossa miscigenação atinge os grupos neonazistas, entendeu? Eles lêem tudo. E, ao mesmo tempo que não tem essa, digamos, essa coisa de uma leitura fixa, entendeu? Eles usam isso também para fugir do conceito de crime. Então, por exemplo, como suástica e cruzgramada é crime, eles se sentem muito seguros, digamos assim, de andar numa margem da lei. Então, em vez de usar suástica e cruzgramada, eles vão usar os símbolos do Proud Boys, eles vão usar os símbolos do... Eles vão usar outros símbolos do movimento neonazista, que aqui no Brasil não estão tidos a lei de Ked 89, uma lei muito defasada, que precisa ser muito modificada, entendeu? E uma lei que só fala muito pouco do que é o nazismo e o neonazismo hoje. Então, eles conseguem ficar tranquilos, porque eles podem fazer coisas terríveis com esses símbolos, agredir pessoas e tudo, e vai ficar muito tranquilo, porque aqueles símbolos não estão criminalizados, né? Tem um símbolo que as pessoas comuns não têm uma ligação clara de que são símbolos nazistas, né? Não, nenhum. Tem uma diferença geral pra isso. Agora, outros símbolos não é assim, né? É, e mesmo suástica, muita gente fica com aquele papo de que é um símbolo hindu. É verdade, né? O nazismo bebeu no hinduísmo. Mas depois, o nazismo não tem como associar a suástica sem ser ao nazismo, entende? Ou seja, o nazismo foi um movimento, digamos assim, grande o suficiente, marcante o suficiente e histórico demais pra gente negar que a suástica ficou demarcada com todo o aparato e com todo o envolto do que é o símbolismo nazista. Então, é muito pesado a gente fazer de conta que a suástica não é nazista, né? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Inclusive, tem juízes que são muito complicados, porque, por exemplo, quando são jovens, eles falam, ah, não, é coisa de juventude, é humor. Gente, como assim, entendeu? Eu tenho uma professora aqui em Mauá que o juiz, o rapaz fez várias ameaças não às vezes a professora, ele se acha o novo Hitler brasileiro. O professor acha que é coisa de juventude. Ah, porque ele é branco, né? Porque se é um jovem negro que agride uma professora branca, ele vai ser preso. Mas como é um jovem branco que está agredindo uma professora negra, aí ele é perdoável porque ele está só usando, só usando, entre aspas, coisas nazistas. Então, essas coisas me irritam profundamente, sabe? Porque parece que nunca vai ter fim, entendeu? Até pra explicar pros leitores, hoje, espectadores, né? Hoje está em vídeo diferente. A lei que a gente está se referindo é a 7.716 de 1989, que caracteriza no artigo 20 nessa parte, nessa prática de divulgação de nazismo como um crime, né? É a lei de racismo, só que tem um artigo específico sobre o nazismo. Então, existe, de fato, um tipo penal pra isso. Mas, Adriana, a gente tem visto que na prática não tem tanta criminalização disso, né? Porque aconteceu recentemente na vida paulista de ter jovem com camisa de banda, com símbolo nazista, e a delegacia simplesmente liberar e não autuar, né? É, veja, há várias questões aí envolvidas. Primeiro que os policiais brasileiros, eles não são treinados pra entender o nazismo como crime, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo supremacia branca no Brasil. A gente está no processo de edificação e neofascistação muito grande no Brasil. A gente está vivendo um neofascismo não-nazismo, que é, digamos assim, incentivado pelo governo central do país, né? Infelizmente, a gente vê isso desde a época de que ele fazia campanha, né? Eu falava assim, a gente monitorava os sites da internet, e toda vez que o Bolsonaro falava, os transistas se manifestavam mais, eles fizeram campanha pro Bolsonaro. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos, eu fiz questão de terminar o doutorado depois, né? Eu não usava bolsa, eu não precisei de bolsa, eu trabalhava, né? Então, aí, depois eu fui aposentada por invalidez, eu tenho uma doença grave. Então, eu levei bastante tempo no doutorado, inclusive porque eu queria perceber como é que funcionava a eleição do Trump, né? Porque os nazistas de lá, os supremacistas brancos, assumiram como prerrogativa eleger o homem branco Trump com a proposta da Grande América, nacionalista, etc. E aqui no Brasil, o discurso do Bolsonaro sempre incentivou a divulgação, a potência e a força desses movimentos, entendeu? Ele incentiva isso. E mais do que incentiva, se o presidente fala, por que eu não posso falar, né? Ele torna, dá uma aura de uma coisa que não vai ser punida, né? Então, há o policial que acha que isso não é punível, há o delegado que acha que isso não vale a pena, e vão falar, a lei é branda demais, né? A lei é tão branda que o delegado pode achar que não vale a pena fazer isso aqui porque vai dar uma pena que não vai ser, entendeu? A lei precisa ser revista, ela precisa envolver as questões de internet, ela precisa ser ampliada, desde o crime de injúria racial da internet até um crime de racismo mais objetivo, entendeu? Uma pessoa que agride um velhinho, como já teve aqui em São Paulo, um velhinho, certo, agredido por ser judeu, porque ele estava se dirigindo de Jaguarina para a sinagoga dele em Campiras, que é onde eu moro, eu moro em Campiras, você tem que ter uma lei de punição, porque aí já entra numa situação nazista mesmo, entendeu? E isso é um movimento de massa, ou seja, se você for permitindo que eles não sejam puníveis, eles vão se sentir cada vez mais confortáveis de mostrar a face. Então, nós estamos chegando num momento em que vai ser quase impossível controlá-lo, entendeu? O movimento nazi, ele tem uma maneira de atuação que foi, digamos assim, concebida por um pensador neonazista chamado William Percy. Ele escreve um artigo lá em 1968 de como deveriam funcionar os grupos neonazistas. E aí ele definiu que os grupos neonazistas têm quatro fases, né, e a propaganda, ela deve acontecer na primeira fase, na terceira fase da formação desses grupos. Então, a primeira fase dos grupos, que é a fase de concepção dos grupos, a propaganda é dirigida para quem deveria ser do movimento, né? Então, eles deveriam dirigir a propaganda para pessoas que deveriam ser do movimento. Então, essa propaganda, que eles chamam de rali, que é curta, é uma propaganda dura visando agariar membros para o movimento, certo? Então, é uma propaganda dura, rápida, tipo cartaz e poste, sabe? Junte-se a Cuscus Clã, porque você é um branco que está perdendo os seus direitos para negros, judeus e gays, entendeu? Isso é a propaganda de rali. A propaganda que acontece na terceira fase, propaganda só acontece na primeira e na terceira fase, é a propaganda que visa o homem médio, ou seja, aquele homem que é branco, hétero, de classe média, que tem uma esposa, talvez uma amante, né? Que é hétero e sem deficiência. Esse é o cara que é visado pela propaganda de terceira fase. Então, é... que é o homem comum, digamos. O objetivo do neonazismo hoje, hoje no Brasil, é fazer com que a propaganda de primeira fase se torne uma propaganda de terceira fase. Ou seja, que o homem branco, médio, comum, começa a pensar com o senso comum nazista. Isso já está acontecendo em alguns momentos. Por exemplo, racismo reverso é um termo que foi criado pela Cuscus Clã em 1974. Racismo reverso não existe. No entanto, você vê grupos de pessoas brancas usando esse termo. Por quê? Porque um termo de primeira fase chegou na terceira fase, entendeu? E, então, assim, várias questões dos nazistas, como genocídio branco, entendeu? Estão chegando a grupos de terceira fase. E quando todos os termos do nazismo, digamos assim, chegarem a uma maioria de terceira fase, Deus está no estado totalmente nazificado. Isso que é o processo de nazificação. Essa primeira fase, da terceira, o que tem no meio dessas duas? Aí tem os grupos se organizando em termos de violência, entendeu? Em termos de manifestação pública. Aí estão as construções dos quadros, como eles chamam, entendeu? Então, eles montam as células, fazem a propaganda de primeira fase, e aí eles vão construindo os quadros para ir levando essa propaganda, construindo sites, construindo quadros, fazendo propagandas para levar o nazismo de primeira fase a se tornar um nazismo de terceira fase. Então, assim, eu acho super complicado, porque cada vez mais eu vejo o discurso nas redes sociais ditas comuns, tipo Facebook, Twitter, né? O discurso de primeira fase naturalizado. Então, não existe, de jeito nenhum, de forma nenhuma, existe racismo reverso. Não existe nenhum genocídio branco acontecendo. Entende? E você vê pessoas razoavelmente, inteligentes, bem formadas, reproduzindo isso como se isso fosse uma verdade. Então, isso deveria acender dentro de nós, de nós todos, uma luzinha, né? Então, o Durkheim falou uma vez que era preciso que as pessoas que ainda acreditam na humanidade levantassem sua voz lúcida no momento em que essa loucura de desumano assume. E eu não estou vendo as pessoas levantarem a voz lúcida. Existem algumas pessoas que estão gritando, berrando quase. Mas a gente vê muita gente aceitando, né? Então, eu vejo pessoas, e aí eu vou falar, se eu admirava, não vou dizer que eu admirava ele politicamente, mas ele é um sociólogo. o Fernando Henrique falar que dá para conter o... Gente, nazismo, fascismo, não se contém, se derrota. Então, assim, eu fico horrorizada com essas pessoas serem pacíficas. Pacíficas não no sentido de, né, de empreender uma guerra, mas, assim, aceitando passivamente que o Brasil vá se nazificando a um ponto talvez irreversível depois, entendeu? Porque desnazificar, gente, é um processo doloroso. Então, por que permitir essa nazificação, entendeu? Eu tenho visto coisas, assim, absurdas, né? Você falou, hoje a gente atualizou, né, que teriam 349 células nazistas no Brasil hoje, né? Hoje. Quanto que era antes, por exemplo, cinco anos atrás, em que pé estava esse número de acordo com o seu levantamento? E como que esses grupos cresceram tanto? porque a gente não via isso antes, né? É, veja, quando... O último levantamento de leitores, vamos falar de leitores, né? Quando eu terminei o mestrado, a gente tinha 150 mil pessoas lendo material não nazista, né? Que já tinham baixado o material não nazista pra ler. Hoje a gente tem 500 mil. Mais de 500 mil. Então, a gente está falando, né, de em 10 anos, né? Vamos falar assim, né, em termos redondos, não é 10 anos, são 13, mas assim, eu terminei, na verdade, são 11, porque é de 2007 a 2018, né? Então, assim, a gente está falando de, tipo, três vezes e meio o crescimento em 10 anos, entende? Tanto de pessoas que baixam o material quanto pessoas que entram em células, eram 108 células, né? Então, assim, a coisa está... E, assim, em 2007, as células eram estruturadas em dois grandes grupos, né? Um grupo que era o Neolende, o grupo do Martelo e alguns grupos menores que rodeavam e circulavam esses dois grupos. Em 2009, né, o Barolo, que era afiliado ao PSDB, isso desapareceu do site, mas aí é bom lembrar o Barolo, que mandou matar o Bernardo, né? Então, assim, em 2009, numa festa em homenagem ao aniversário de Hitler, eles desmontaram essas duas grandes células, né? Então, as células se dividiram e aí passaram a se multiplicar de uma forma diferente. O que me deu um trabalho enorme na pesquisa, porque estava tudo indo para um lugar e, de repente, eles se mataram, aí todo mundo sumiu e aí eu tive que começar a achar todo mundo de novo, né? Foi para o lado que foi bom, porque eles ficaram um tempo se reorganizando, né? Sem criar nenhum problema, mas, por outro lado, agora a coisa está tão pulverizada que é muito mais difícil você encontrar vários tipos de grupos, né? Do que dois grupos, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Hoje o Brasil já tem três clãs, três células de clãs. Cada uma delas é um tipo de clã diferente. Porque nos Estados Unidos existem mais de 40 tipos de clãs. Só um grupo das clãs nos Estados Unidos são mais de 192 células de clãs. Mas elas pertencem a mais de 40 tipos de clãs. E cada uma delas se julga a verdadeira clã. Então, aí é uma briga, assim, para ver qual é a clã que é mais clã do que as outras. Estou falando de Cuscus clãs, né? Então, assim, dentro dos grupos há também esse tipo de briga, entendeu? Para ver quem é mais branco, para ver quem é mais original, para ver quem tem aliagem melhor, entendeu? Então, isso dificulta um pouco para eles movimentos únicos ou, digamos assim, alianças. Mas isso seria bom, porque aí eles não conseguem fazer movimentos mais fortes. Mas depois da eleição... Desculpa, só... Depois da eleição do Trump, só concluir esse pensamento, eles começaram a fazer um movimento de unificação, né? Então, aquele ato da Virgínia foi um movimento de unificação. Então, atos desse tipo... Atos desse tipo é que são perigosos, entende? Diga. Aqui você falou que são três clãs, né? Quais as diferenças entre eles? Veja, é que uma... Na verdade, não existem muitas diferenças, porque elas são notificadas, né? Mas, assim, uma se diz linhagem da White Camélia, que é um grupo mais ligado a evangélicos, né? Mais correntes religiosas. Um se diz clã imperial, que é um grupo mais ligado a católicos. E uma se diz de outro tipo de clã, que é um grupo menos religioso e mais ativista que clorista. Então, é mais ligado, digamos assim, a determinadas ideologias, entendeu? Então, se a clã, originalmente, ela era evangélica e tinha um grupo católico. Então, assim, os grupos são mais, digamos assim, de ultraconservadorismo e cada um tem a sua filiação pela religiosidade. A clã tem muitas divisões, porque ela está muito ligada às diversas religiões dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, você vira esquina, tem uma religião diferente. Então, é mais ou menos isso a clã, entendeu? Ela teve várias etapas. Dá para fazer uma live, uma hora, só sobre linhagem de clã. porque clã é um assunto super complicado, teve muitas fases. A clã de hoje é a clã que surgiu, na verdade, depois do movimento de direitos civis do Kennedy, né? É a clã que ascendeu depois de 1960 e que tem muito a ver com uma reação dos brancos aos movimentos dos direitos civis dos negros, entendeu? Essa clã que hoje está completamente nazificada e adora Hitler, que não tem nada a ver com a clã da época da Guerra Civil. É uma outra clã, entendeu? Não menos violenta, ao contrário, mas uma clã muito ligada a movimentos religiosos. Que é uma clã que bebe, digamos assim, num autor europeu chamado Paul Logart, que é um ultraconservador alemão, religioso. E tem uma explicação por que esse discurso de supremacista, de supremacismo branco, nazistas, de fato, tem pegado tanto nos brasileiros e de onde surgiu essa entrada tão fácil. Por que de 10 anos mudar de 100 para 300 é uma diferença muito grande, né? Veja, o crescimento deles se deve a vários fatores. Primeiro, a propaganda dos próprios grupos. Os grupos têm, na verdade, quando você tem crises, e digamos assim, houve uma crise de credibilidade na política brasileira provocada pela própria imprensa. A imprensa brasileira, quem tem que fazer minha culpa no Brasil é a imprensa brasileira, eu acho, né? Porque ela provocou uma crise de... Quando ela apostou uma credibilidade muito grande em determinadas instituições jurídicas, policiais, e, digamos assim, inferiu a credibilidade de outras instâncias políticas, né? Estou falando, por exemplo, da Operação Lava Jato, né? Então, ao fazer isso, digamos assim, ela permitiu que determinados grupos se apossassem em um discurso ultraconservador para convencer esses homens médios, né? Há a questão, digamos assim, de uma contada crise financeira, que, na verdade, a gente não vivia uma crise financeira, mas vamos pensar que agora, em termos de pandemia mundial, o dinheiro desapareceu. A gente está vivendo uma crise de 29 agravada por uma pandemia, digamos assim, o dinheiro desapareceu. Então, isso, claro que coloca as pessoas diante de determinados conflitos e a questão do quem tem direito a, né? Então, em vez de todos terem o direito, os mais ricos estão ganhando mais dinheiro do que nunca, né? Inclusive, teve aqui no Brasil empresas que falaram abertamente quando há sangue nas ruas ganham em vista mais, entendeu? O que é ridículo. Então, há pessoas que se apropriam desses momentos para poder divulgar ódio. Isso é uma questão. Uma outra questão é que houve investimento de alguns grupos, por exemplo, governos estaduais compraram livros de Olavo de Carvalho para adolescentes e jovens para bibliotecas. certo? Então, a partir do momento que um livro olavista que não tem base nenhuma histórica, base nenhuma filosófica, base nenhuma de nada, é comprado para uma biblioteca, ele é legitimado. Porque ele foi comprado com dinheiro público para uma biblioteca. Ao legitimar um livro que tem um discurso falacioso sobre o nazismo, que o nazismo é de extrema direita, entendeu? O Hitler odiava em Meikão muito mais os comunistas do que os judeus. Entendeu? Olha que ele odiava muito os judeus. Então, ao legitimar esse discurso, ele permitiu que as pessoas somassem olha, o nazismo é de esquerda, olha, a esquerda é a lei de ruim, corrupta, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, você vai somando elementos que foram, que formaram um enorme, digamos assim, um enorme vulcão, e aí teve uma explosão de ódio no Brasil. Ou seja, você criou um inimigo que é a esquerda, você achou um inimigo excelente para você colocar toda a culpa, o Peter Gay sempre fala desse inimigo que é construído, ao mesmo tempo que foi se conversando o ultraconservadorismo de valorização máxima de uma masculinidade tóxica. E a masculinidade tóxica, ela é militar, ela é anti-gay, ela tem cultura de estupro, então quando isso vai sendo construído, tipo, o solo para o nazismo vai ser quase que perfeito, né? O WhatsApp facilita de alguma forma a existência desses grupos? Ah, você sabe que sim, porque vários grupos se reúnem dentro do WhatsApp. Há grupos, inclusive, que no WhatsApp, que eles, eles, tem um que eu conheci uma vez, que inclusive ele achava que o Bolsonaro não era tão nazista quanto deveria ser, entendeu? Por causa das bandeiras de Israel. Apesar de que as bandeiras de Israel, a própria Conib, a Binebrite, já manifestaram o repúgio delas, a preocupação delas com a bandeira de Israel, porque na verdade é um disfarce, né? Ele coloca a bandeira de Israel ali e faz o discurso de Gumbels, né? Então, tipo assim, não tem, não tem muito sentido, entendeu? Você fazer, usar a bandeira de Israel, né? E você fazer um discurso de Gumbels. Existem milhares de elementos no governo Bolsonaro que eu poderia apontar, entendeu? Eu não estou falando de centenas, não, estou falando de milhares de elementos porque a gente tem muito tempo de governo, são 18 meses de governo, então a gente tem que todo dia o Bolsonaro fabrica cinco a seis pontos de elementos de extrema direita, né? Cada vez que ele diz um e daí é um momento de extrema direita, cada vez que ele ele renega um direito de pessoa com deficiência é um momento de extrema direita. Eu mesma fiz parte da construção de duas políticas de pessoas com deficiência que foram negadas, que não existem mais a gente que o governo Bolsonaro assumiu. Então, não adianta chorar pelas pessoas com deficiência como faz a Michele Bolsonaro. Se as políticas não estão sendo feitas e as pessoas estão morrendo, é eugenia e é política de extrema direita. Então, assim, é extremamente complicado lidar com o que está acontecendo no Brasil. E há muita gente no mundo preocupada, não sou só eu. Esses grupos neonazistas consideram Bolsonaro alguém que reflete totalmente as ideias deles? Uma parte, sim. O engraçado é o seguinte, o que eu percebo dos grupos que é assim, o Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Ele mantém hoje, digamos, 15% disso, ou seja, 5 milhões e 700 como base dura do seu governo. 10% disso são neonazistas. 570 mil pessoas que estão lendo literatura, não estão em células, porque em células você vai ter 7 mil e poucas pessoas. Mas assim, essas pessoas estão lendo literatura neonazista, são pessoas que acreditam numa extrema direita. Dessas pessoas, uma parte delas significativa, 20% delas, a 30%, a depender de qual critério que você usa para analisar, elas acham que o Bolsonaro deveria ser ainda mais duro. Então, não é que eles não acham ele nazista, acham ele pouco nazista. Acham que ele deveria, por exemplo, ter plantado leis para aprender gays e lésbicas, entende? Acham, digamos assim, num ódio terrível, entende? Agora, uma parte dos eleitores do Bolsonaro já caiu em si, já percebeu um nazismo assim. Agora, a grande questão é que ainda tem o ultraconservadorismo religioso, né? E o ultraconservadorismo religioso esteve do lado do nazismo. Então, quando alguém me diz, ah, olha, mas ele é cristão, ou ele fala, eu não posso ser nazista porque eu sou cristão, isso é, a gente é uma resposta ridícula. A conferência de Wynnecy, que foi a conferência que determinou a solução final, a conferência que determinou a construção dos campos de eliminação dos judeus, ela tinha 14 pessoas. Quatro eram católicos, onze evangélicos, todos cristãos, todos cristãos extremados, que iam toda semana na igreja. O nazismo foi feito por cristãos, gente. Acordem, entendeu? As pessoas que fizeram a solução final, elas ou comiam hóstia, ou eram luteranas, não tem um outro grupo, certo? Elas adotaram o paganismo e alguns elementos de neopaganismo, mas elas eram fechadoras de igreja, assim diziam cristãos. O Bolsonaro é aquele que é batizado pelo pastor em Israel para agradar um determinado grupo, mas ele levanta o quadro do coração de Jesus, do Santíssimo, que é um quadro católico, para agradar outro. Bolsonaro não tem a religião para ele é uma forma de política, então acordem, entendeu? Adriana, eu queria que você me explicasse um pouco, a gente conversou isso faz um tempo, sobre a escala de genocídio, porque eu fico com isso na cabeça, me chama muita atenção a sua explicação de que são dez etapas e o Brasil já está na oitava, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, é isso para os nossos ouvintes hoje. Então, veja, há uma escala de genocídio, quem criou isso foi um autor que criou oito, primeiro eram oito escalas, que ia desde a identificação até a eliminação. Depois, quando foi revisto pelo Museu do Orocarro, o Stupoliado Baixen, se chegou à ideia de que algumas etapas, na verdade, no genocídio, elas aconteciam separadamente e chegou-se à ideia de dez etapas. Então, o que é o genocídio? Eu não sei se, eu vou tentar mostrar aqui as etapas, vamos ver se eu consigo achar aqui, mas se eu não conseguir, o que é? O genocídio é um processo que ele, para acontecer, ele precisa de algumas condições. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Está dando para ver? Não. Deu para ver? Deu para ver um pouquinho. Tá. Deixa eu ver se aqui ele mostra melhor. Certo? Deu agora para ver? Deu, né? Deu para ver sim. O 10. Espera. Cadê o computador? Aqui. Bom, depois eu posso mandar o link para você colocar para o pessoal. Vai na rede. A gente tem na nossa reportagem também. Qualquer coisa eu coloco o link no nosso podcast para quem quiser vai estar lá. Tudo bonitinho e a gente vai fazer uma ilustração em português também para ficar mais claro. É, porque aqui tem em espanhol, né? Então, vai da classificação até a negação. Então, todo o processo de genocídio, ele começa com uma classificação. O que essa classificação fala? Nós e ele. Então, o governo Bolsonaro começou com essa classificação. Nós, os puros, os corruptos, os que não roubam, os que são certinhos. E eles? A esquerda que vai destruir o país, o PT, o corrupto, o mal. Então, nós e essa classificação, ela vai avançando até o processo chamado polarização. esse processo ficou muito evidenciado até a pandemia. Até a pandemia, esse processo de polarização ficou muito forte. Todo mundo sabe, perguntar para todo mundo sobre polarização, a gente sentiu isso nas redes sociais, dentro das famílias, Natal do ano passado foi horrível, todo mundo nasceu, parte dos tios não falavam com os sobrinhos, parte dos avôs, a polarização chegou no máximo aqui no Brasil. Só que depois... Já estava no ano passado, mais de que esse ano, né? Exatamente. Só que depois da polarização, há um elemento que é complicador, que demarca a chegada da oitava fase, que aí vem a preparação, a fase de preparação, na verdade, é uma fase rápida, que é a fase dos símbolos, que é a fase em que o governo começa a colocar, por exemplo, os símbolos, aquela própria fala do Alvin, já é uma fase de preparação, já é uma... Mas há um momento que se demarca uma mudança clássica, que é a fase de preparar listas, quando você começa a pensar em fazer listas. Então, quando eu vi aquele deputado daqui de São Paulo, amigo da Sara Winter, e a própria Sara Winter já fez algumas listas assim, verbais, ou listas que ela colocou no Facebook, mas quando eu vi aquele deputado pedir para as pessoas mandarem para eles, perfis, e apareceu aquela lista, que até hoje a gente não sabe se aquela lista era a lista dele, se aquela lista foi composta por outra pessoa para dizer que era dele, para depois ele negar, que me chegaram seis listas, sabe? Então, até hoje eu não sei qual era a lista dele, imagino que foi a lista dos 99, e falar que não era do Douglas Garcia, do PSL, que hoje foi expulso por infidelidade partidária do partido, mas eu também recebi e até hoje a gente não sabe se é uma lista real, se é uma lista fake, se é uma lista antiga, se é uma lista nova. É, e a gente, assim, eu acho que foram feitas várias para ele ter o argumento da negação. Não, essa não é a minha lista, porque tem outra lista, né? Então, tendo seis listas, você pode sair negando o resto da vida, né? E aí, eu vi jovens serem demitidos em questão de horas, né? E aí eu vi, nossa, nós entramos na oitava fase, né? Que é a fase das listas, né? A fase é a fase em que você começa a listar quem deve ser eliminado, né? Isso é super complicado, porque se você começa de alguma forma a listar ou ter instrumentos para listar, por exemplo, tem um projeto de lei para um consórcio exterior, uma empresa exterior do Brasil, começar a mapear voz, íris, face, digital, junto com outros elementos do brasileiro. Ou seja, o governo vai ter um controle muito grande das identidades. A questão do controle dessas pessoas, dessas biometrias das pessoas ligadas a um governo neofascista é muito diferente do que a qualquer governo, né? É infinitamente diferente você ter um governo, né? Digamos, positivo, um governo que está pensando no seu povo e esse governo usar de determinadas referências e aí ainda assim é perigoso e um governo que é de extrema direita e quer ter listas de pessoas, porque aí você vai ter preferência política e aí você vai ter dados de identidade, né? Então, há todo um compêndio nesse governo para confecção de listas nesse momento. O governo está se organizando para criar listas, que é uma forma que o governo está fazendo também para se defender das ameaças de impeachment, né? E por um exemplo, temos visto algumas manifestações recentes, inclusive as manifestações antirracistas e antipascistas e a PM escolhendo onde bater e onde não, onde tacabomba e onde não. Quando também aconteciam manifestações pró-governo e pedido de ditadura, fechamento do STF, essas ações policiais podem ser... São listas, né? São listas, são listas, né? Então, por exemplo, a PM tem uma lista de onde ela pode ser a PM do bem, onde ela vai fazer selfie com as pessoas e aonde ela vai colocar o pé no pescoço, né? Então, assim, a gente sabe muito bem que a gente, digamos assim, está aí um processo de listificação, né? Digamos assim. E esses processos são super complicados, né? E é o momento que, digamos assim, o Estado se burocratiza para essas listas, né? Esse é um processo longo, né? Longo a depender do governo, né? O governo nazista, ele já fez as listas e já começou já o processo de mandar para gueto, né? Mas, por exemplo, os moradores do Morumbi já pediram que, por conta da pandemia, usando a pandemia, fosse feito um muro em volta de Heliópolis, né? Então, já começa a se exigir guetos, entende? Já começa a surgir a ideia de que o morador de Heliópolis não pode ter que ficar preso dentro de um muro, entende? Dentro de uma região, gente, a gente não está falando de um país cercado, que já é uma outra questão ainda bastante complicada. A gente está falando de um bairro e outro, tem um muro, né? Porque ali vai ser um gueto, né? O Cracóvia, o gueto de Varzóvia e Varzóvia, né? Então, a gente tem que pensar o que que isso significa, né? O que que esses guetos vão significar mesmo, porque a gente, se a gente quer uma população minimamente humana, a gente tem que pensar o que que essas questões significam. E aí, por fim, vem a eliminação, né? Porque se você cria um gueto, você cria um gueto para eliminar esse gueto. Ninguém cria um gueto para o gueto ficar no seu lugar, gente, desculpa, não existe isso. O gueto é criado para ele ser eliminado. E depois vem a negação, né? Você nega que você fez tudo isso. E o governo Bolsonaro, eu diria que ele faz tudo isso ao mesmo tempo, né? Durante a pandemia, ele faz lista, porque agora o que está acontecendo é que ele está aproveitando a pandemia para fazer um genocídio, né? A gente vê, por exemplo... Pode falar que está ocorrendo um genocídio por conta da pandemia, de coronavírus? Ah, eu acredito que sim, porque, por exemplo, os dados falam de que existe muito menos internação em UTI de negros do que de brancos. Então, na hora da... Está acontecendo uma escolha. Já está acontecendo uma lista, entendeu? em alguns lugares. Os dados têm apontado. Pessoas com deficiência têm sido negadas em alguns hospitais, por exemplo, também. Então, tem acontecido em alguns lugares de eugenia, né? E essa eugenia, né? Essas escolhas contra negros, né? E... Vamos lá, gente. Vidas negras importam, né? Não vamos esquecer disso nunca. E... E... Vidas com deficiência também importam. Né? Então, eu fico... Eu fico realmente muito preocupada, entendeu? Quando nós chegamos nesse momento e que listas são feitas, pessoas não são internadas. Nós sabemos que o número de mortos no Brasil está chegando a um número... Eu não sei se chama estratosférico, se chama, sabe, galáctio. E o presidente não toma atitude nenhuma humana, entendeu? E...